Olá estudantes do ano do ano, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é a professora Lida Paixão e hoje é a nossa vigésima terceira aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre o infográfico, sobre a linguagem verbal, não verbal e a multissemiótica nesse gênero textual. Então, mas o que é o infográfico? Talvez vocês estranhem esse nome, mas eu tenho certeza que vocês já tiveram contato com esse tipo de texto. Então, vamos ver aqui a definição? Observe aí. Por info, entendemos informação. Então, info, né, lá quando você divide o info com o gráfico, é a informação. E por gráfico, entendemos a ilustração, né, as imagens. Dessa forma, nós podemos dizer que a infografia é caracterizada pelas ilustrações explicativas sobre determinado tema. Então, quando você pega lá a palavra info de informação e o gráfico, que é um tipo de imagem, né, que vai se utilizar nesse tipo de texto, você vai ver que é um texto que trabalha com o visual, né. Então, a partir dessa definição, a gente pode dizer que esse gênero textual, ele é do jornalismo atual, é um jornalismo contemporâneo, porque trabalha com esse tipo de texto para trazer, nem que seja trazer mais informação, para ter o acesso à informação de maneira mais lúdica, né. Então, olha aqui o próximo. O próximo diz o seguinte, o infográfico é um tipo de texto que apresenta dados e informações com o apoio de elementos visuais. Daí a palavra gráfico, né. Então, trata-se de um formato que mistura texto, imagens, esquemas com outros recursos gráficos, como setas, faixas. Então, a ideia é transmitir dados e conteúdos, né, todas as informações complexas de forma simples e lúdica. Então, como nesse bloco de estudos, essa quizena, nós estamos com a temática do coronavírus, certo? Nós trabalhamos o primeiro gênero textual, que foi lá o artigo de divulgação científica. Vocês lembram que fala lá, como explicar a COVID para os jovens? É um textinho mais longo, que tem todas as etapas lá de transmissão, né. Então, naquele tipo de texto, que é um texto expositivo, a gente poderia sim utilizar um infográfico, né, para explicar todas as informações que a gente deve saber sobre essa doença. Então, hoje, para essa aula, né, para dialogar com esse tipo de texto, eu trouxe alguns infográficos em que a gente vai analisar e ver como que essa informação, ela é trabalhada com esse elemento visual. Então, vamos ver a primeira imagem? Observe aqui a primeira imagem, né, é um infográfico da temática do nosso bloco de estudo, né, o coronavírus, que tem como tema o quê? Como evitar o coronavírus. E aí, o que a gente observa nesse infográfico? Nós observamos que ele é bem colorido, né, ele traz imagens. De cara, assim, quando você olha para ele, você já vê aqui no centro, né, as informações básicas que tem de evitar essa doença, que é o quê? Usar água e sabão, lavar entre os dedos, lavar as unhas, lavar também do pulso do cotovelo. Então, ele está explicando a maneira correta que a gente tem que lavar as mãos. Porque quando a gente vê, normalmente, essa dica que tem que lavar as mãos, né, constantemente, mas você tem que saber como que é essa lavagem das mãos. Então, nesse infográfico, ele traz, assim, né, de maneira centralizada essa notícia. Lá no começo, ele vai falar, né, também de outras coisas que a gente tem que ter cuidado. Então, olha aqui, chegou no trabalho, né, tem lá o prédio para simbolizar o trabalho. Lave as mãos ou usar álcool em gel 70. Chegou em casa também. E aí, vocês verem que ele utiliza a seta, que é outro recurso, né, para falar sobre tanto você chegar do trabalho como chegar em casa. Tem que ter sempre esse cuidado da lavagem das mãos. E aí, no centro, né, ele explica isso. E aqui de lado, ele dá outra informação. Ele falou de como evitar e ele vem falar também de como que o vírus é transmitido. Ele vai dar essa outra informação em forma de tabelinhas aí que a gente vê, ó. Aí, ele coloca também a linguagem verbal, né, que são as palavras e a linguagem não verbal, que são as imagens. Então, ele coloca lá a maceneta de porta, né, que é perigoso. Então, ele destaca corrimão, aperto de mão, abraço, tosse e espirro. Então, ele vem colocar isso aí em destaque com cores diferentes para a gente ter cuidado. Aqui do lado, ele tem também outra informação, ó. O importante, não deixe de ter o cartão do SUS e lembrar que dengue e sarampo matam mais do que o coronavírus. Então, aí ele traz mais uma informação de outras doenças que matam, que a gente também tem que ter cuidado, né, no caso do sarampo tem a vacina, que a gente vê nas notícias, né, sempre está tendo a campanha, porque teve um surto, né, de sarampo também esse ano. E nesse infográfico, a ideia principal é isso aí que está em destaque, né, como evitar o coronavírus, mas ele também traz essas informações, né, dessas doenças, certo? Aqui em amarelo, ele dá uma mensagem final, né, que fala assim, ó, ações simples podem prevenir caso o outro vírus. Fique atento, fique atento, né? Então, percebam que esse infográfico, ele tem muitas informações de maneira dinâmica, né, de maneira lúdica, porque ele trabalha com a linguagem verbal, que é escrita, e a linguagem não verbal, que são as imagens que ele utiliza aí. Vamos ver o outro? Observe aqui o outro infográfico. Aqui já é um infográfico que trabalha com dados estatísticos, né, que é outro recurso que o infográfico utiliza. Durante toda essa pandemia, desde o início do ano até agora, vocês devem acompanhar nos telejornais, na internet, tanto nas notícias que são televisivas como as online, e você sempre vai ver dados, né, estatísticas sobre como que anda essa doença. Então, esse infográfico aqui, ele é do dia 17 de julho de 2020, até às 18 horas da tarde ele foi liberado, né, e aí a gente tem o mapa do Brasil. Observe que a gente tem o mapa e uma legenda explicando esse mapa. Então, aqui diz o seguinte, né, em azul, que vem isso aqui, ó, que vem as informações, né, os números, a gente tem as regiões com os casos, né, a quantidade de casos nessas regiões. Aí a gente vê que a região nordeste e a sudeste, né, tá quase, sudeste um pouquinho na frente e a nordeste em segundo lugar. E a gente tem a região sul com menos casos até essa data, né. Aqui de vermelho, nós temos as mortes, que tá tanto no mapa como nessa outra tabelinha aqui do lado. Aqui nessa tabela do lado, a gente tem os estados, né, todos os estados com os casos confirmados dessa doença e com os casos de mortes. Até essa data de julho, quem tava liderando aí era São Paulo, né, com 407.415 casos e mortes 19.377. Em último lugar, a gente tem Mato Grosso do Sul com 15.805 e 203 mortes. Então, percebam que esse é outro recurso, né, do infográfico, de trabalhar com dados estatísticos. Durante essa pandemia, a gente viu muito, né, esses casos, principalmente colocando o mapa do Brasil lá e trabalhando regiões por regiões, certo? O próximo, o próximo infográfico, ele é de maio, né, e é a atualização do coronavírus por todo o mundo. A gente tem aí os países, né, e os casos também, casos confirmados, mortes registradas. E aqui a gente tem um dado novo, que são os recuperados. Sempre quando a gente fala disso, de dados estatísticos dessa doença, sempre tá colocando agora os recuperados pra dar essa atenção de que é uma doença perigosa, mas ela pode ser recuperada também, né? E aí a gente tem o Brasil até essa data, né, com 241 mil casos confirmados. Até nessa data de maio, tinha 16.118 mortes. E ia recuperar os 94.122. Liderando aí, né, nessa questão de casos, a gente tem os Estados Unidos, que até hoje, se a gente for pegar lá dados, né, infográficos atuais, ainda tá no topo, né? Nessa época aí, os Estados Unidos, nesse mês de maio, ele tinha 1.527.664 casos, né, confirmados. As mortes estavam em 90 mil, quase 100 mil já. E casos recuperados, 346 mil. E aí a gente vê outros países, né, que ele vai trazer, da Rússia, da Espanha, Reino Unido, Itália, Europa, China, Ásia. Então, tanto esse infográfico, como o que nós vimos anterior, ele é do Poder 360 do Ministério da Saúde, tá? Tanto o Ministério da Saúde do Brasil, como o Ministério da Saúde e o Ivoromente, que tá aqui, que é um órgão, né, universal, mundial, que trabalha com esses dados comparativos a nível do coronavírus no mundo. Certo? Então, aí, mais um infográfico que trabalha com dados estatísticos, né, que é uma característica muito forte desse gênero. O próximo, vamos ver o próximo? O próximo, ele é bem chamativo, né, pelas cores, observa. E aqui a gente já pode perceber que é um infográfico mais amplo. Por que que ele é mais amplo? Porque ele vai trazer a definição da doença, né, ele vai trazer os sintomas, a transmissão, a prevenção, os grupos de risco. Então, com uma linguagem simples, ele consegue abordar todo o assunto, né, que está ao redor dessa doença. Lembra lá do nosso artigo de divulgação científica? Ele trouxe tudo isso aqui também. Ele trouxe os sintomas, o que que é a COVID, né, do que que ela surgiu mesmo, qual é o vírus, né, que denomina ela. Ela traz, lá o texto também traz a forma de transmissão, a prevenção, só que numa linguagem, como é que eu vou dizer, expositiva, né, num texto maior. E percebam que se a gente comparar aquele texto que vocês leram, que é o primeiro texto desse bloco de estudo, com esse infográfico, percebam que com poucas palavras, né, com um texto verbal bem sucinto e com as imagens, ele consegue, né, transmitir tudo aquilo que está ao redor dessa doença. Olha aqui, aqui em cima, a gente tem a definição, né, coronavírus, COVID-19. Coronavírus é uma família do vírus que causa desde resfriado, comuns, a síndromes respiratórias. Graves. Em 7 de janeiro de 2020, foi descoberto um novo tipo de coronavírus, que foi a data que eles descobriram o nome mesmo do vírus, né, deram o nome pra ele, que é o SARS-CoV-2, causador da COVID-19, certo? E a gente sabe que o número 19 porque o primeiro caso foi em dezembro, né, de 2019. Normalmente, quando eles, numa nova doença, assim, causada por vírus surge, eles terminam, né, intitulam com o ano que ela foi, que teve o primeiro caso, certo? E aí, percebam a linguagem não verbal. A gente tem aqui o desenho, né, meio que assustador do vírus. A gente tem um desenho com ele com a cara de mal, porque é um vírus perigoso mesmo. Tanto é que nós vimos lá, nos dados estatísticos, tantas mortes, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, tantas vidas perdidas, né? E aqui a gente tem mais uma linguagem não verbal de uma pessoa infectada, né, mostra o pulmão dela e olha só, a pessoa sente febre, tosse, falta de ar, dificuldade respiratória, a transmissão é por meio da tosse, espinho, saliva, a prevenção, que é lavar as mãos regularmente, tem os grupos de risco, que são os idosos, diabéticos, hipertensos, e aí ele vai falar de coisas que a gente tem que evitar, né? Tocar o rosto, aglomerações e compartilhar objetos de uso pessoal. Então, esse infográfico, ele traz bem essa ideia dessa doença, certo? Esse outro infográfico que a gente vê, também, ele tem mais, ele tem linguagem verbal e não verbal, tem mais a linguagem verbal, né? E ele é intitulado Coronavírus, quais cuidados eu devo tomar? Então, esse infográfico é o que está lá no bloco de estudo de vocês, que tem algumas questões que vocês vão responder a partir dele, tá? Então, eu não vou nem ler ele muito para deixar para vocês fazerem a leitura, que lá está bem claro. Vocês só vão lembrar que o infográfico, ele tem essa característica de trabalhar a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, né? Então, aí a gente tem algumas questões, vejam só, algumas questões que vocês vão ter que olhar lá. Qual é o assunto deste infográfico? Quem é o responsável pelas informações divulgadas no infográfico? Em qual suporte ele foi veiculado? Qual é a finalidade desse gênero, né? Qual é a relação de sentido da linguagem verbal e não verbal? Então, essas são perguntinhas que vocês vão ter que responder sobre ele e tem mais algumas, né? De interpretação mesmo do infográfico. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós aprendemos sobre o quê? Olha aqui nosso mapa mental sobre o infográfico, que é um gênero textual do jornalismo contemporâneo, né? Lembra que info é de informação, gráfico, porque ele vai trazer esses elementos, né? Visuais. As informações, elas são visuais que utilizam textos verbais e não verbais, atrai o leitor para informação com esses textos e ele vai utilizar dados estatísticos, gráficos, mapas, diagramas e recursos audiovisuais. Nessa teleaula eu não trouxe o Infográfico em Movimento, né? Mas vocês podem acessar lá em qualquer site que coloquem lá Infográfico em Movimento que vocês vão ver vários infográficos, pequenos vídeos sobre essa temática da Covid, certo? Então, para encerrar com a nossa frase de hoje, todo esforço tem a sua recompensa. Então, esforcem, estudem, façam todas as atividades propostas no bloco de estudos de língua portuguesa e das outras disciplinas, certo? Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti